Estão aqui a falar, mas 400 euros ou não, foste a primeira pessoa que vi a fazer isto em Portugal. O preço só paga quem quer, ficou top, abraço. Amigo Gugas, eu não sou a única pessoa a colocar prótese em Portugal, temos excelentes técnicos protésicos a colocar prótese em Portugal. O problema é o estigma da sociedade, é o estigma de isto ainda ser um bocado fechado, ser um bocado reservado, mesmo por vezes ignorância, ou expormos a situação. Em Portugal há muitos homens e mulheres com calvície. E é um estigma para muitos e é uma falta e uma baixa autoestima e não é um tema que seja conversa de café, percebes? Por isso é que é um assunto que é reservado à própria pessoa. Por isso é que também existem clínicas onde este tratamento é feito e esta aplicação é feita em espaços reservados. É assim, nada contra, mas vivemos num mundo plastificado. Meus amigos, é sebrancelhas postiças, é pestanas postiças, é implantes mamários, é cunhas postiças e um homem ou uma mulher não podem pôr uma prótese capilar? Grande abraço!